Em Itabaiana, na região agréia do estado, agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram cinco caminhoneiros portando rebites. Na ação, foram apreendidos 73 comprimidos da droga. Os detalhes ao vivo, agora com ela, Selma Souza. Vem pra cena, Selma! É isso mesmo, Mariana. A ocorrência aconteceu lá na BR-235, no quilômetro 50, no município de Itabaiana. A Polícia Rodoviária Federal estava realizando fiscalizações de rotina onde equipes, em distintas ocorrências, flagraram cinco caminhoneiros com 73, um total de 73 comprimidos de anfitamina. O famoso rebite. Esses caminhoneiros, eles utilizam essa substância para poder aguentar a rotina de trabalho. Mas quem traz mais informações sobre esse caso é o assessor da Polícia Rodoviária Federal, o Max Cabral. Boa noite a todos os programas, Cidade Alerta. Na última segunda-feira, a gente apreendeu aqui no estado de Sergipe, mais precisamente em Itabaiana, 73 comprimidos de anfitamina, que é popularmente conhecido como rebite. No último sábado, essa apreensão similar a gente teve também em Malhada dos Bois, quando foram apreendidos 85 comprimidos da mesma substância. E feito um levantamento, do início de maio até o final de julho, foram mais de 650 comprimidos dessa droga, o que chega a quase quatro vezes a mais do mesmo período do ano passado. Então chama atenção a apreensão dessa natureza, a gente faz esse alerta para que todos evitem a ingestão, o uso desse tipo de droga, que é prejudicial, a pessoa que a ingere e coloque isso, todo aquele que circula nos BRs com alguns estados. É o caso BR-101 e 235. No caso de urgência na agência, entre em contato com o agente da Telefone 91. Pois é, né? O que surpreende a gente foram apenas cinco caminhoneiros contendo tanto comprimido de anfitamina. E a gente fica mais chocada ainda que mesmo essas pessoas sabendo, né, sobre essas consequências do uso desse comprimido, elas ainda continuam usando, né? Essa região que é bastante conhecida por registrar acidentes fatais envolvendo principalmente caminhoneiros, né? É com você, no estúdio. É com você, no estúdio.